Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Mentalidade Esportiva. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e ajude a compartilhar. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram e principalmente no privado, que isso ajuda demais o canal, beleza? Hoje o tema do nosso vídeo é falar a respeito da seleção da France Futebol, seleção do mundo de todos os tempos e nós vamos fazer as nossas seleções aqui. Nós vamos escolher um sistema tático e nós vamos colocar os jogadores, a gente vai falar o goleiro, depois os quatro ou três, dependendo de quantos jogadores jogarem ali na linha de trás, depois a gente vai falar três ou quatro no meio, dois, três ou quatro na frente. A gente vai escolher aqui, isso a gente vai entrar no consenso e cada um vai fazer a dele, depois a gente vai ver qual é a seleção de todos os tempos do Mentalidade Esportiva, beleza? Lembrando que eu sou nascido nos anos 70, o Maicon nos anos 80 e o Andrew nos anos 2000, apesar de que se você falar o contrário que esse visconde de sabugosa dele aí, vai todo mundo acreditar, né? Se trocar eu nos anos 2000, também ninguém vai acreditar, mas o Andrew, não. Galera, então vamos lá. Maicon, boa tarde, boa tarde, beleza? Beleza. Boa tarde, boa tarde a todos. Tranquilo. Eu posso falar, então, a seleção aqui da France Football e depois a gente vê, aí a gente fala um pouquinho sobre o que a gente acha da seleção, é claro, deles, evidente, e depois a gente manda abraço. Seleção é Buffon, se eu esqueci alguém ou errar, por favor, me corrijam aí, tá? Perdão, Yashin no gol, eu já fui adiantando o goleiro da minha seleção. Yashin no gol, Cafu, Beckenbauer e Maldini. Eles têm três atrás. Eles colocaram quatro no meio. Colocaram Maradona, o Xavi, o Lothar Mataus e o Pelé. E na frente eles colocaram Messi, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. Essa é a seleção deles. Acho que agora eu falei certinho. O que vocês acham dessa seleção? Pode falar, pode falar. Não, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas deixa. Eu achei... É, pois é. Não, eu confesso que vi uma vez só, né? Eu não sei qual foi o critério para eleger essa seleção. Pelé está escalado meio estranho, alguns nomes fora da lista, mas como o Juliano fala sempre, quando a gente vai fazer uma lista sempre é injusta, né, Juliano? Não é você que fala isso? Uma lista sempre é injusta? É injusta para alguém. E ao mesmo tempo, Andrew, cara, ao mesmo tempo, apesar das pessoas falarem assim que isso desvaloriza os outros, cara, eu acho que não. Eu acho que valoriza. Por exemplo, o Garrincha não está nessa seleção aí. E o cara que eu mais vi em todos os lugares que eu acompanhei falar foi sobre o Garrincha. E, assim, apesar dele também não estar na minha, eu concordo com todo mundo que falou do Garrincha e que colocou o Garrincha na seleção deles. E todos aí ser discutido no meio desses nomes é uma honra enorme, né? Imagina, pô. Eu acho o seguinte, qualquer seleção é muito difícil fazer, né? Hoje, se um técnico vai convocar a seleção que tem nome divergente, imagina a melhor seleção de todos os tempos. É muito complicado fazer, né? A gente fica escutando Ah, mas fulano não poderia estar, ciclano teria que estar. Mas, se a gente for perguntar a cada um, vai ter nomes parecidos, né? Nomes iguais e outros diferentes. Não tem como. É muito difícil você fazer uma seleção de todos os tempos, né? Assim, que vai ser unanimidade. Ah, pô, não. Realmente são esses caras. Não tem como. Pra mim é impossível fazer. Eu vou falar a minha, provavelmente não vai ser igual a sua, não vai ser igual a do Andrew, né? A gente não sabe a seleção do outro. Eu e o Juliano sabem um pouco que um dia ainda a gente conversou um pouco, mas ele até perguntou a mim. Eu falei que eu tava em dúvida de dois nomes e não falei quem que eu coloquei. Então, assim, é muito complicado. É muito difícil. E eu acho que não tem nem como criticar, entendeu? Sem dúvida. Eu também acho que não tem como criticar, não. Assim, eu vou pegar um jogador dessa seleção que eu acho que foi muito criticado aqui. Que foi o Cafu. Poxa, o Cafu foi campeão. Por onde passou? O Cafu foi campeão brasileiro. Campeão da Libertadores. Não só uma vez, duas. Foi campeão da Copa do Brasil. Três sinais de Copa. Três sinais de Copa. E ele jogou os três sinais. Porque ele entrou na final em 94. Ele era reserva, mas ele jogou a final. campeão no Mila, campeão aonde jogou e alto nível. Está na minha seleção? Não. Mas é um absurdo o Cafu estar? É claro que não é um absurdo. Nenhum nome desses é absurdo. Nenhum nome desses é. Sabe? Se fosse, tudo bem. E outra, Endro. Na minha visão, eles usaram critérios. Os critérios são os seguintes. o quão jogador realmente brilhou, o quanto o jogador marcou uma época, marcou uma geração, o quanto ele foi dominante numa época. Isso foram os critérios que eles usaram. Por isso que o Levin Yashin é o goleiro. Porque o Yashin foi o goleiro que mais destacou em qualquer época do mundo. O Buffon, eu acho que é unanimidade entre nós três aqui, nós vimos o Buffon. Mas, assim, o Buffon, apesar de ser destacado sensacional, para nós o melhor goleiro do mundo todos os tempos, o Buffon, o nível do Buffon para os outros, não foi tão discrepante quanto o do Yashin para os outros goleiros da época. Então, essa, na minha visão, é que fez o Yashin ser o goleiro. É absurdo? Claro que não. Tanto é que o prêmio de defesa leva o nome Levin Yashin, Aranha Negra, quando os goleiros começaram a jogar de preto por causa dele. Quando você fala de goleiro, é um dos primeiros nomes que vai na cabeça, né? Não tem como. Eu, é. Sim. Ele é o único goleiro que foi o melhor do mundo, né? Sim. Em todos. Então, boa lembrança. Exato. Em 1963. Então, assim, como é que você vai deixar esse cara de fora? Não tem condição. Né? Né? Beleza. Galera, então vamos lá. Eu ia pedir vocês para fazer uma seleção titular e uma reserva, porque eu fiz. Galera, se vocês acompanharem no canal Juliano Taliati, que é o canal que eu tenho lá sozinho comigo mesmo, mas tem participações do Michael. Acho que o Andrew ainda não, mas eu vou convidá-lo lá desde que ele não fale que ele é bonito, porque aí ele derruba o meu canal. E eu fiz minha seleção titular e reserva. Michael, você ia falar alguma coisa aí, que você montou a sua reserva também? Não, eu não montei a reserva. Eu também não. mas... Vamos lá. Que sistema que a gente vai usar? É três ou quatro jogadores atrás? A minha é três. Eu coloquei com quatro. A minha tem quatro. Eu também coloquei com três. Tem que ser um padrão? Não. Eu acho que pode fazer a sua com quatro. É a sua seleção. E depois... O seu esquema é com isso. Então a gente não vai adaptar um esquema só, não. Cada um vai fazer a dele no sistema dele. Show. Melhor. Boa. Então vamos lá, então. O goleiro... Buffon. Buffon também. Buffon. E os meus outros dois goleiros, aí já que a galera... Já que eu falei aqui, eu vou falar também os meus... Os outros, né? O Neuer seria o segundo e o Yashin o terceiro. Eu também. Seria o Neuer no segundo também. Qual a sua linha de defesa aí? É... Filipe Lann, Maldini, Beckenbauer e Roberto Carlos. Muito boa. Maldini, Baresi e lá está o Matheus. Ah, o Marco puxou o Matheus para trás. A minha também são com três, é Baresi, Beckenbauer e Maldini. No meio, Marco, faz o seu meio. Faz o seu meio aí. Coloquei o Matheus atrás, porque ele chegou a jogar assim em algumas ocasiões. Tá? Sim. Porque senão muita gente vai falar ele joga no meio. Ele jogou muito de líbero também. muito. E assim, o Matheus, ele jogou no ataque, ele jogou no meio e jogou na defesa. As pessoas não lembram, mas o Matheus também jogou no ataque. E uma outra situação aí que a galera também não entende muito, porque aí são os pragmáticos, né? Os pragmáticos não aceitam que você pode montar a sua seleção colocando eles onde eles mostraram que pode jogar e jogaram bem, né? Mas eu não tô nem aí pros pragmáticos, não. A gente monta a nossa seleção aí, né? Então, é minha. Se ela não tem ninguém pra marcar, quem tem que dar um jeito sou eu. É. O técnico de cada seleção dessa somos nós. É nossa seleção. e eu vou falar a minha suplente, né? Já que eu citei aí Filipe Lan, Sérgio Ramos e Nilton Santos. O meio, Maicon, quem quer falar o meio primeiro aí? Quantos tem no meio? O meu tem quatro. É, eu vou colocar quatro no meio também, porque aí... Nortian foi três, quatro, três. É, o meu também vai ser três, quatro, três. Pode falar seu meio ainda. Tá, o meu trio, o meu quatro, três, três, o meu trio foi Zidane, Iniesta e Maradona, né? Zidane jogando mais atrás ali. O meu foi Cruyff, Pelé, Maradona e Zizu, Zidane. Então, a sua picotou aí, mas a sua, o seu, o meio campo do Maicon é o mesmo meu. É o Cruyff, Zidane, Maradona e Pelé. Isso é muito raro, é porque o Maicon e eu, a gente pensa muito parecido. Trio de ataque? Isso. Ah, só uma coisa, uma coisa, uma das coisas que o Zidane não tá na seleção da França, né? Não. Esse, pra mim, talvez seja um pouquinho do maior absurdo, na minha opinião, tá? Mas... É, porque a gente ama muito o Zidane, né? Aí eu não falei meu trio dos times suplentes, né? Vamos colocar o quarteto dos suplentes. Seria Xavi, Iniesta, o que eu esqueci? Xavi, Iniesta, o Zico e o Didi. Didi e Zico. Beleza. Pode ir, Wendel, fala o seu trio de ataque. Meu trio de ataque é Pelé na ponta esquerda, não o Juliano e Maicon, não é o Neymar. É, Messi na ponta direita. Eu dei bastante pela minha cabeça. Ele é o que falou, sério mesmo. Sério mesmo. Pelé na ponta esquerda, Messi na ponta direita e Cristiano Ronaldo do centroavante. O meu é Garrincha, Messi e Cristiano Ronaldo. Ai, ai. O meu é Messi, Romário e Cristiano Ronaldo. E o meu o meu trio reserva seria Garrincha, Ronaldo e Di Stéfano. Nenhuma das três não... Agora só uma coisa. Ô, Andrew, fala a sua seleção inteira agora. Tá, é, só um detalhe, nenhum dos três times teve o Ronaldo o fenômeno no titular, né? Ou a do Maicon teve? Não. Não? O Maicon foi o gajo ali mais de centroavante, né, Maicon? É. Tá, o meu foi 4-3-3, né? É Buffon, Elan, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos, Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Beleza. A minha é Buffon, Lothar Mataus, Maldini e Baresi. No meio, Pelé, Maradona, Cruyff e Zidane. Na frente, Messi, Cristiano Ronaldo e Garrincha. A minha é Buffon, é Baresi, Beckenbauer, Maldini, Cruyff, Zidane, Maradona e Pelé, Messi, Romário e Cristiano Ronaldo. O Romário não está entre os cinco ali para escolher o final e eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho, com todo o respeito, falando um pouquinho ali dos cinco, porque eles compartimentalizaram assim, vocês têm que escolher esse ou esse, né? Com todo o respeito ao Thierry Henrique, que foi um excepcional jogador, o Romário foi melhor que o Critei Henrique. Arrubou briga, Andrew, arrubou briga com o seguidor aí, cara. Topou... Olha o Hater, olha o Hater. Daqui a pouco eu falo que quem tinha que estar no lugar dele era o Riquelme e pronto. Aí já era. Clubista, Juliano, clubista. Você não entende nada, rapaz. Não, mas fala sério, Thierry Henrique jogou muito, muito, muito. Mas Thierry Henrique ou Romário, Maicon? Romário? O Andrew não adianta que ele não viu e ele tem medo dos haters que ele tem medo de perder. Não, Romário, Romário, Romário. Tá bom. Tá bom. Mas Romário ou Neymar, Andrew? Romário, Romário. Ah, você viu que não foi muita ênfase, Maicon? Romário. Tô brincando. Você perguntava antes de Neymar era a sua opinião, Andrew. Eu ia respeitar. Você perguntava sobre Rivaldo ou Neymar e... Acho que eu ia de Rivaldo, mas bem pouco. Mas, enfim, essa não é discussão, não. Vai, vamos lá. Vai. Vai. Agora vamos juntar as seleções e ver qual... Fala de vocês completa, pô. Vamos, então, vamos ver os caras que estão nas três, né? Bufa. Então, ó, o Bufa. Aí tem que ver o esquema. É. Então, beleza. Então, agora a gente tem que ver o esquema. Aí, se fosse por votação, ganharia o 3-4-3. É, e também a gente não escalou nenhum lateral esquerdo. O Maldini poderia ser, né? Se fosse no 4-3-3, o Maldini poderia jogar na esquerda. E o Maldini tá na minha, na sua e na do Endro, né? O Maldini já estaria na seleção. Então, ó, vamos colocar os que estão primeiro. Você colocou o Baréz e o Endro? Não, não. Então, o Maldini os que estão nas três. O Maldini tá nas três. Só o Maldini de trás. Só o Maldini tá nas três. Tá, aí, beleza. O Zidane Messi e Cristiano Ronaldo, certo? E esses que estão nas três. Isso. 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 Boa. Então, vamos lá. Vamos. e tem os jogadores. E tem os que estão em duas também. O Beckenbauer, eu acho que tá na minha e do Juliano. É. Aí, agora, a gente vai ver essas que estão em duas. E estão nas três. Agora, que bom que a gente pôde fazer esse vídeo, cara. Eu não gostei de fazer esses vídeos. Atrás, tá o Baréz que tá em duas e o Beckenbauer. O Beckenbauer tá em duas e o Baréz tá em duas, né? É. Aí, ficaria Baréz e Beckenbauer. Atrás seria a minha defesa. Sim. É. Beleza. No meio campo, o Kroik tá em duas. Qual que é o meio do Andrew? Iniesta, Maradona e Zidane. E Zidane. O Kroik é o único que tá em duas. Porque aí, o Zidane tá nas três e o Maradona e o Pelé também. O Pelé tá na frente do Andrew, né? É. Tá, tá de ponta esquerda. Beleza. A gente vai ter que decidir uma. Porque faltou um jogador, que aí é o que tá em cada um numa seleção. No seu, tá quem o ataque, Juliano Romário, né? No meu, tá o Garrincho. Do Andrew, tá quem? É, Cristiano Ronaldo, Messi e Pelé. O Pelé que a gente colocou. O meio do Andrew, aí tem que ver. O que a gente vai decidir, vai ter que definir o seguinte, a gente coloca o Pelé no ataque e aí, porque o Pelé tá nas três, só que aí a gente tem que mexer mais no meio. Então, o Pelé tem que ser no meio, porque o Pelé tá no meio na minha e na sua. Porque senão a gente vai ter que mexer em duas posições no meio, tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, então o Pelé tem que ser no meio, beleza? Beleza. Então o Iniesta tá fora. Se bem que o Iniesta poderia jogar na ataque, mas o Ender jogou ali. Sim. E aí a gente tem que definir. De qualquer jeito, a gente teria que definir entre Romário, Garrincha e o Iniesta. É. Mas então, mas eu acho que o Iniesta acaba saindo um pouco da... É, o cara, ó, eu botei o Romário, mas... A minha Romário é do Michael Garrincha. O Ender que vai decidir. A minha dúvida era entre Romário e Garrincha. Aí eu fui no Garrincha. Eu acho que você também pode ter ficado com essa dúvida. No seu. Eu? Sim, não. Eu fiquei no... O Garrincha, Michael. O Garrincha eu fiquei no adulto. Qualquer posição na frente. E eu não me corto nem um pouquinho aqui, não, mãe. Eu até tiro o Romário fora e deixo o Garrincha. Eu também não. Entendeu? Tanto que era minha mãe. Eu sei. É. E aí, o Ender? Toma a bola. Tô pensando, tô pensando. Faz a pergunta pra mim que eu vou responder direto. Vai. O Ender, só não pensa no seguinte. que um jogou no bato e o outro não jogou, tá? O outro jogou no Botafogo. Não, não, não. Não, não. Ele abrou ele, isso aí, mano. Faz a pergunta pra mim que eu vou responder na lata. Vai. Então tá. O Ender, nessa grande seleção aqui, quem que você coloca? Garrincha, aquele monstro que jogou no Botafogo. Tô brincando. Garrincha ou Romário? Garrincha, Garrincha. Vou de Garrincha. Então, ó, aqui, ó. Rufon, Bares, Bekenball e Maldini, Cruyff, Zidane, Maradona, Pelé, Garrincha, CR7 e Messi. Né? Messi. Da minha seleção, mudou um. É, ia mudar um, da minha também. A do Ender mudou mais. A do Ender mudou mais com o Ender também. Ele foi por um critério também, mas que não tá errado, não. Eu tinha até conversado com o Juliano. Que você foi por um critério também de jogadores que você viu mais jogar, né, o Ender? Os laterais eu cortei, por exemplo. Não é nenhum absurdo. Os jogadores não estão aí, não. Mas agora eu vou pegar vocês aqui, porque agora nós vamos numerar essa seleção e vamos dar o capitão e vamos escolher o melhor técnico. Isso não foi combinado, não. Eu tô numerando aqui. Então, peraí, peraí. Alguns não... Ah, fala ainda. Desculpa, pode falar. Não, só ia pedir você repetir a escalação devagarzinho pra mim anotar aqui também e colocar aí uma arte pessoal assistir, legal. Claro. Buffon no gol. Atrás, três jogadores. Barres, Barres, Beckenbauer e Maldini. O meio, Cruyff, Zidane, Maradona e o rei Pelé. Garrincha, Cristiano Ronaldo e Messi. Agora, eu vou dar uma ideia de numeração aqui pra essa seleção. Eu vou falar a minha toda, completa. Vocês vão fazer a numeração aí. Eu tô numerando a minha aqui. Eu imaginei. Tem a nossa? Não sei se... Eu numerei a minha aqui. Ô, Marcos, a sua numeração vai ficar igual a minha, mas a gente tá numerando é a seleção da mentalidade, tá? Tá bom? Sim, sim, sim. Se a do Marcos ficar igual a minha aí já é plágio, hein, Marcos? Cara, eu acho que não vai ficar, não. Tem uns aqui que eu acho que você vai no mesmo pensamento que eu. Claro, eu sei. Por isso que eu falei isso. Então, eu vou falar a minha primeiro. Pra mim, só falta aqui dois. Calma aí. Então tá. Pra mim, falta um só. Não. Falta um só, um só. Ah, eu já marquei aqui a minha. Tá. Pronto. Só pra falar... Acho que atrás vai ter mais notificação. Vou falar a minha, então, completa aqui, porque já que eu fui o último a falar com todas. Buffon, número um. Varese, seis. Beckenbauer, quatro. Maldini, três. Igual a Vinsu, né? A minha também. Cruyff, 14. Zidane, cinco. Pelé, dez. Maradona, oito. Garrincha, sete. Mudei. Só que eu vou cortar o sete no Cristiano Ronaldo, tirar do Garrincha, sacanagem. Nove no Gage, que já jogou com a nove, inclusive, e onze o Messi. A nossa, a minha pra sua, só mudou o Cristiano Ronaldo e Garrincha. Que eu cheguei a colocar assim, igual você falou, tá? Nove, sete. Só que aí eu mudei, mas o resto bateu tudo. Posso falar a minha? Fala. Buffon, um. Varese, seis. Beckenbauer, quatro. Maldini, três. Cruyff, vinte. Zidane, cinco. Maradona, oito. Pelé, dez. Garrincha, nove. Messi, onze. E Cristiano Ronaldo, sete. O CR, sete. Pega muito vocês aí. Vocês foram mais pelo momento, hein? A sete do Garrincha. É imortalizar. Olha, eu tô defendendo o jogador do Botafogo que nem estava. É claro, cada um deu a opinião dele aí. Eu tô defendendo o que eu penso. Eu não tava nem na minha seleção, mas o Garrincha é tão maravilhoso, cara. Imortalizou tanto a sete. E o Robozão, joga nove. Você pode botar a trinta e cinco. Põe, você botou a vinte no Cruyff? Porque, assim, o Mike e eu botamos quatorze, que era o número que ele jogava, né? E ele jogou com a nove também no Barcelona. Eu pensei o seguinte, dez mais dez. O cara é craque demais, entendeu? Aí dá vinte. Isso é um raciocínio. Eu cheguei a colocar o nove no Cristiano Ronaldo, depois eu pensei em colocar a dezessete, só que aí veio na minha cabeça o mesmo pensamento do Andrew. O CR, sete. Eu vou botar ele em casa. Tá. Beleza. O que é o treinador de vocês? Vamos decidir também? Tranquilo. O Garrincha não queria nem estar ali. É, o Garrincha jogava com qualquer número. Ele nem ia ver com o número. Ele jogou a onze na seleção brasileira também. Na primeira, em cinquenta e oito. Só lembrando que a seleção, em cinquenta e oito, pra quem não sabe, os números foram sorteados. Eles pegaram e sortearam lá o número de jogadores. E o Pelé imortalizou dez. É, por isso que a Dez tinha que ser dele. Eu pensei assim, mas a Dez tinha que ser dele. É, não. A Dez é dele. O Pelé é o craque do time, o maior de todos os tempos. E o capitão do meu time é o Franz Beckenbauer. O meu é o Bares. O meu é o Maradona. Pronto. Então tá bom. E o capitão do Mentalidade vai ser difícil, né, cara? Vamos tentar. Vamos tentar. Cada um vai fazer um raciocínio pra defender o seu capitão aí, lá. Defende aí, Maicon. Por que que é o... Quem foi? O Bares que você colocou? O meu Bares. O meu Bares. Ah, eu coloquei o Bares, pelo que eu lembro, do Bares jogando na seleção, no Miro. O tranquilo, excelente jogador, né, cracaço de bola. e eu achava ele sempre muito controlado em campo, a visão, tranquilo ali. Então, por isso que eu escolhi ele. Mas que eu fiquei em dúvida entre ele e o Beckenbauer, tá? Mas como o Beckenbauer estava nem na minha seleção, então... Eu coloquei o Maradona, primeiro, foi uma forma de homenageá-lo. Segundo, porque não dá nem pra você falar, porque é um líder técnico. É impossível você falar isso. Qualquer um que você colocar aqui, você pode falar. É um líder técnico da equipe. Fala, é. E, pô, pelo jeito dele, pela personalidade dele, ele era um cara que não gostava de perder. Eu sou muito assim também. O Maicon Saiba, né, Maicon? Como eu ficava bravo quando eu perdia. e a faixa vai pro meu número 8, Maradona. Por incrível que pareça, né, cara? Eu tô olhando aqui, o único jogador aqui que não foi capitão por muito tempo foi o Pelé. O Pelé, o Zito, era o capitão do Santos, o Carlos Alberto Toz, capitão da seleção. O Beckenbauer, eu coloco o Beckenbauer pelo seguinte, a minha dúvida seria Beckenbauer ou o Krause? O Beckenbauer entra como capitão da seleção por quê? Ele chegou no bairro de Munique, o Munique em 1860, era o grande time de Munique. E ele ajudou a construir o bairro. E ele chegou, disputou a final de Copa do Mundo em 66, depois jogou em 70, já garoto, ainda garoto, perdão, e disputou uma sem final de Copa do Mundo com a clavícula quebrada na época. Vocês podem ver o jogo, o jogo é a prorrogação do jogo contra a Itália, que vão jogar as 4x3 para a Itália. E ele jogou com uma tipóia. E ele jogou o jogo, quebrou durante o jogo e jogou. Capitão no bairro de Munique, super campeão na década de 70. Capitão da seleção, campeão do mundo em 74. técnico campeão do mundo em 1990. Você tinha essa liderança como técnico, um grande técnico, campeão de Copa do Mundo e presidente do bairro de Munique. Aí eu falo, não tem como não botar esse cara de capitão. É o seguinte, ou alguns de nós mudam o voto ou vai ter que ser no 0 ou 1. E aí, alguém quer mudar o voto? Eu não quero. O Juliano, com esse discurso dele todo, convenceu. Tá bom, pode ser. Fizicou isso agora, mãe? É. Tô zoando, tô brincando. Poderia ser o Baresi, poderia ser o Maldini, poderia ser qualquer um. E o líder técnico aqui é o Pelé mesmo, não tem jeito. E o técnico? Posso falar o meu? Claro. Pepito Guardiola. É o meu também, Pep Guardiola também. Pra mim, o Pep Guardiola é o maior técnico de todos os tempos. Tô pensando. Ô, Michael, não vem colocar Joel Santana não, hein, meu amigo? Não vem não, hein? Ah, eu não... Por enquanto, eu não sei quem que eu vou. Você pula essa. Mas o que é isso? Ué? Você pula essa. Pula. Vai estar essa subida de muro, Juliano? Na nossa casa? Não, eu não acho que ele... Eu tô buscando um todo. Não, é difícil, é difícil, é difícil. Aí, eu vou defender do porquê do Guardiola, mas eu acho que poderia ser outro nome. Escolhi o Guardiola aqui, mas poderia ser outro nome. O Guardiola, ele revolucionou o jogo quando parecia que o jogo não seria mais revolucionado. E, se vocês repararem, até o surgimento do Barcelona, na década de 2000, os placares, lá antigamente, como é que eram os placares? Sete, dez, nove a um, oito a zero. E isso foi só diminuindo até chegar o futebol força. Ali, dos anos 70, pegando os anos 80 e 90, e muitos, tanto é que eles mudaram de dois pontos para três pontos. Eles começaram a mudar algumas coisas no jogo para quê? Gol fora de casa, para ver se os times atacavam. e até o surgimento do Barcelona e da forma como o Guardiola, o que o Guardiola fez foi pegar de técnicos do passado. Então, ele bebeu na fonte do Volpe, do Bielsa, de vários técnicos, de futebol e de outros. Talvez o Guardiola não fosse o técnico aqui, mas eu coloco ele por ele ter revolucionado o jogo quando não parecia mais. De uns anos para cá, não só agora, a gente viu uma chuva de gols, sistemas ofensivos sendo criados, porque o que a gente mais via eram defesas e técnicos trabalhando com defesa. E a partir dele, os técnicos começaram, não os dele, é claro que não foi ele especificamente, mas ele é o artífice para mim disso. Tanto é que hoje, quem mais consegue, mesmo com o Guardiola em atividade, equilibrar entre atacar e defender, é o Klopp. então pode ser que o Klopp sendo treinador da Alemanha, continuando no Liverpool, daqui a uns anos, eu falo, hum, o Klopp melhorou aquilo que o Guardiola aperfeiçoou. Então eu mude. mas no momento, para mim, hoje, 21 de dezembro de 2020, é o Pepe Guardiola. Defendi bem. O Guardiola, ele ama a seleção de 70, né, Juliano? Ou de 82. 82, 70. A seleção das, as seleções grandes jogadores, o Guardiola é um estudioso do futebol, cara. Não que os outros não sejam, mas, sabe, por exemplo, ele conversou com técnico de rugby, o técnico, o Kasparov, amigo dele, que é um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Então, sabe, aquele cara que, pô, eu vou pegar do hockey sobre a grama. O grande companheiro dele ali foi o super campeão dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, do Polo Aquático. Que agora, desculpa, eu sei que você estava esperando eu falar o nome dele, eu esqueci o nome dele. É um rapazinho muito bom. Não, pô, não pode, mas o alemão está me pegando aqui e estou esquecendo. Mas é isso, né, cara? Então, é isso. Para mim, é o Pepe também. Bom, pregado. Eu não tenho mais nada para falar, foi muito maneiro. A gente tem que gravar mais esse tipo de vídeo, cara. É muito maneiro, muito legal, né? E após que a galera vai ficar até o final, mesmo sendo longo, a gente precisa de vídeos assim, ficou muito legal. Galera, se não der para você existir, se chegou até aqui, dá o like, eu sei que você nos ama e tal. curte aí, se inscreva, o canal está chegando a 700 inscritos, ajuda a gente. Se inscreva também no canal Juliano Taliad, vou fazer o jabá do meu canal aqui também, não é? Curta, compartilha, dê essa moral para todos nós, amamos vocês. Beleza? Valeu, muito obrigado. Obrigado.